Ai, eu não dormi tão bem assim como eu queria ter dormido, só que eu fiquei jogando a noite inteira aqui no meu computador com meu querido amigo Ted. Pera aí, o que tá passando na televisão hoje? Deixa eu ver aqui, parece que tá tendo algumas notícias muito estranhas. O que? Vai começar o jornal, eu estou com um pressentimento muito ruim. Notícia de última hora e urgente, a super heroína Lavagirl foi raptada pelo senhor elétrico e a sua localização é totalmente desconhecida. O senhor elétrico deixou uma carta avisando ao Sharkboy e se ele quiser encontrar a sua querida amiga, ele vai ter que resolver uma série de enigmas. Então, Sharkboy, se você está assistindo aí, você já sabe o que tem que fazer. Traga de volta a nossa querida e sua amiga Lavagirl. Ai, 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 isso não pode tá acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer pra conseguir resgatar ela. Na verdade, eu sei sim, é só eu ativar o modo tubarão e seguir atrás dela e das pistas do senhor elétrico. Ele deve tá querendo alguma coisa e eu vou descobrir com toda certeza. Então, e é agora que eu vou ativar o modo tubarão. E o meu modo tubarão finalmente está carregado. Agora pode vir, senhor elétrico, que eu vou conseguir te derrotar com a minha super mordida. Ai, caramba, eu já sei como é que a gente vai começar a procurar essas pistas. Eu estou aqui nessa casa que era o nosso esconderijo e eu vou ter que fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que descobrir como é que vai funcionar esses tais enigmas. Isso só pode ser alguma coisa que vai significar em algum lugar da cidade. Mas, nisso, eu só espero que a minha querida Lava Girl esteja sã e salva em algum lugar. Porque pode esperar, Lava Girl, eu vou conseguir te salvar. Ou eu posso só tentar, né? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Sonho, 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 sonho. Eu só espero que o Sharkboy consiga chegar louco aqui. Se ele não chegar, eu não vou conseguir nunca sair desse lugar que o senhor elétrico conseguiu me prender. Eu só espero que ele consiga encontrar as pistas para conseguir liberar alguma coisa e o senhor elétrico não encontrar ele antes. Ai, meu Deus, eu não sei o que ele vai fazer. Aliás, pensando bem mesmo, eu acho que tem grandes chances daquele cabeça dura não conseguir me encontrar. Eu preciso encontrar logo esse bilhete onde está as charadas do senhor elétrico. Nossa, esse senhor elétrico me dá tanto nos nervos, mas tanto nos nervos, que eu fico até com tanta raiva que eu quero ficar no modo tubarão para sempre. Só que eu não posso, eu tenho que ficar calmo, mas muito calmo, lembrar o que a minha querida amiga Lava Girl sempre fala. Se você quer descobrir qualquer coisa, você tem que pensar como se você fosse a pessoa. Então, a pessoa no caso, na verdade não é uma pessoa. É um vilão muito, mas muito chato e a que adora atrapalhar as pessoas. Ele quer derrotar o mundo e para isso conquistar o mundo, ele vai precisar meio que raptar eu e a Lava Girl. Ele já conseguiu a Lava Girl. Então, calma, eu vou ter que pensar que nem ele. Eu sou o senhor elétrico malvado. Eu faço muitas, mas muitas malvadezas com um monte de pessoas e com a Lava Girl. E eu tenho o maior rival do mundo, que é o Shark Boy, porque o Shark Boy, ele é muito bonito. É, então, como ele é muito bonito e muito esperto, eu vou ter escondido em qualquer lugar. Hum, deixa eu ver. Um lugar muito suspeito deve ser aqui. Ai, nesse holograma. Mexe no holograma. Vai, deixa eu ver. Será que vou encontrar alguma coisa? Ih, peraí. Eu acho que eu encontrei um papel aqui. Ah, eu vou ter que pegar esse papel. Peguei, pronto. Eu vou ter que desembrulhar, que ele tá todo amassado naquele holograma. Só pode ser obra do senhor elétrico. Então, deixa eu vir aqui e vou ler direito aqui comigo. Deixa eu pegar aqui na minha mão e... Peraí, tem umas coisas escritas. Eu tenho que ler isso direito. E eu vou ter que ler com a voz dele, né, pra ficar mais e mais verídico e mais bonito. Então, hahaha, eu sou o senhor elétrico. Ah, eu sabia, eu sabia que era ele. Eu rapitei a Lava Girl. E pra você ter alguma noção e alguma dica da onde ela vai tá e pra você me encontrar, pra gente fazer a nossa última batalha de uma vez por todas, você vai ter que desvendar dois enigmas diferentes. Você tem que chegar no lugar mais alto da cidade, né, da cidade de PKXD. E também você vai ter que fazer uma outra coisa. Você vai ter que meio que encontrar ao redor o verdadeiro lugar onde tá a Lava Girl. Então, eu vou ter que encontrar lá no lugar mais alto. Por sorte, o lugar mais alto que existe é lá em cima do robozão. Então, vou tomar aqui a minha bebida energética que me dá super poderes de super pulo pra conseguir chegar no lugar mais alto de todos. E eu tenho também super velocidade e tudo mais e o arranque do tubarão. E cheguei. Peraí, ele falou pra chegar no lugar mais alto e... O lugar mais alto é ali. E tem uma casa toda preta e roxa, parecendo o Senhor Elétrico. Ali, então, deve ser o lugar onde tá a Lava Girl. Então, pra eu chegar lá mais rápido, eu vou precisar da ajuda do meu fiel escudeiro e mascote, o meu querido Tutu Tubarão. Mas pro Tutu Tubarão aparecer, eu vou precisar cantar e dançar uma música muito, mas muito especial e mágica. E eu vou fazer isso agora. Olha, eu quero escapar. Sonhe um sonho e já. Sonhe, 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 sonhe. Cai no sono, vai dormir. Sonhe um sonho, seu guri. Sonhe, 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 sonhe. Vai dormindo, senão vou te dar um pancadão. Sonhe, 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 sonhe. Dorme aí, mas cuidado, o perigo mora ao lado. Sonhe, 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 sonhe. Ai, Tutu, você chegou. Então você conseguiu ouvir o meu chamado. Você não vai acreditar. A Lava Grill foi raptada por aquele vilão, o Senhor Elétrico. E eu preciso da sua ajuda pra conseguir encontrar o corvil dele. Então a gente tem que ser o mais rápido possível, porque a Lava Grill está em muitos apuros. E aí, felinos. Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E um abração do seu amigo Leon o Leão.